O político de direita, o escorpião e o sapo, e de jardias, de Vasconcelos, o escorpião Aproximou-se do sapo e pediu para atravessá-lo ao riacho Como? Se você vai me picar, não vou te picar, afinal sou inteligente Se lhe picar, morrerá e afundarei nas águas profundas do rio Após uma boa conversa, o sapo resolveu atravessar o escorpião Ao chegar à margem do rio, o sapo foi picado Percebendo que iria morrer, o sapo disse ao escorpião Por que você me picou quando lhe salvei a vida? Respondeu o escorpião Desculpe-me Mas é do meu instinto de picar Não consigo controlar o instinto Lamento profundamente Tive que lhe picar Você já está morrendo O sapo morreu Qual é a metáfora Do político de direita Com o escorpião Um trabalhador comum Muito despolitizado E de direita Aproximou-se de um político De direita Cara Eu votei em você A minha família Meus Amigos Sempre tive Ódio do Lula Não gosto De nordestino Lula defende Casamento gay Sou religioso Porém Você tirou O meu direito De aposentar O direito Dos meus filhos De aposentarem Dos meus Amigos Você liquidou Com o futuro Da minha família Respondeu o deputado Você conhece a fábula Do escorpião E do sapo A natureza Do escorpião É picar Motivo Pelo qual matou O sapo Eu sou um político De direita A minha ideologia Impregnada No meu instinto Fundamenta Fundamenta-se No neoliberalismo Político De direita Não consegue Gostar de pobre Lhe peço Mil desculpas Quem gosta De pobre É o Lula Sem você Não seria Deputado Portanto Tive Que lhe Enganar Enganar pobre É muito fácil Pois não entende De ideologia Política Sabe qual é O seu problema Ser ingênuo Igual ao sapo Que acreditou Na lábia Do escorpião Você não tem cultura É um pobre Imbecil Portanto Agora Será mais pobre Com as novas Reformas Neoliberais Então Estou no poder Vou obedecer A minha ideologia E tudo o que farei Objetiva Lhe escravizar Você será Eternamente Pobre Desculpa Senhor Operário Mas No mundo Político Represento O DNA Do escorpião O pobre Chorava Copiosamente Ao perceber Que sempre foi Bestializado E de Jardias De Vasconcelos O A Do escorpião O Do escorpião